15 milhões de pobres nesse país. Ou seja, que milagre vocês fizeram para fazer com que o salário mínimo aumentasse durante todos esses anos? Ou seja, qual foi o milagre que vocês fizeram? Era isso que as pessoas queriam saber. E por isso eu me transformei no conferencista mais caro do mundo junto com o Bill Clinton. Aliás, ele foi meu paradigma. Ele foi. É importante dizer que eu falo com orgulho. Várias empresas que agenciam, vários presidentes, Kofi Annan, Tony Blair, Gordon Brown, Sarkozy, Chirac, todo mundo queria me empresariar. E a Clarante falou, não, aqui no Instituto, que vai empresariar, somos nós no Instituto. Você é um produto nacional. Não tem multinacional aqui, é nós, o produto da Ramosense. E quanto vai cobrar? Vai cobrar. Quem é que cobra mais? É um 30, então vai ser em qualquer. Paga quem quiser, contrata quem quiser. E tem mais. Para contratar, tem que pagar transporte, tem que pagar assessoria. Tem que pagar. Porque é. Não sou de qualquer coisa. Eu não tenho completo de vira-lata. Eu sei o que eu fiz nesse país. Eu sei o orgulho e a autoestima desse povo. É engraçado que as pessoas que estranham, que eu cobro 200 mil dólares, não se preocuparam do que eu vim aqui, nas CNIs, o mês passado, e cobrar um milhão só da CNI. Os vira-lata batem palma. Nossa, como ele fala bonito? Nem entendo o que ele fala, mas como ele fala bonito? Ele falou, eu estou político que eu não entendi. Não, o que eu penso? Eu lamento. Lamento, você não imagina perguntas sobre as palestras. Você imagina as perguntas sobre medida provisória? Um delegado de polícia que quer saber o que aconteceu com a medida provisória não tem que perguntar para o presidente. Ele tem que ir no Congresso Nacional e perguntar para todos os deputados e senadores que votaram favorável. Tem que perguntar para todos os relatores da comissão e não por Lula, para Dilma. O presidente é o último que sabe. Porque a medida provisória vem passando por ministério até chegar para o presidente assinar, vai para o Congresso e vota para o presidente inventar e sancionar. Você foi chefe da Casa Civil? Bom, e você tem que responder essas coisas. Você tem que responder pelo acervo. Eles agora querem saber do acervo do Lula. Poderia ter querido saber do acervo antes de me comprometer com essas tranqueiras todas. Você sabe o que é alguém sair da presidência com 11 contêiner de acervo sem ter ou de pôr? Você sabe o que é sair com cadeira, com trono, com papel, com tudo o que você possa imaginar. Porque se somar todos os presidentes da história desse país, desde Floriano Peixoto, eu fui o que mais ganhei presente. Porque viajei mais, porque trabalhei mais, porque viajei o mundo, até trono da África. O que eu faço com isso? É uma coisa, é uma coisa do presidente, mas de domínio público. Eu tenho que tomar conta, mas ninguém me paga. Então é o seguinte, essas coisas, se o Ministério Público está preocupado, eu acho que é importante vocês oferecerem o acervo. Eles têm um prédio lá redondo, devido a um mês, que pode guardar as coisas que eu tenho. Aqui não me faz nenhuma importância a quantidade de relógio de ouro que eu tenho. Eu uso meus filtros aqui, não vou fazer merchandagem, vou dar 500, 600 reais. Eu não quero relógio para valorizar meu pulso, eu quero relógio para valorizar a hora. Eu quero saber se ele funciona ou não. Então, eu, sinceramente, fiquei indignado com esse processo de suspeição. Eu quero dizer, Luiz Facão, para você, cumprindo meu partido, se a Política Federal, o Ministério Público, o que quer que seja, encontrar um real de desvio na minha conduta, eu não mereço ser desse partido. Não mereço. Agora, eles precisam aprender. Eu aprendi a andar de cabeça erguida nesse país, não por favor. Eu aprendi levantando três horas da manhã para fazer a Assembleia em Porta de Fábrica. Eu aprendi fazendo um comício em Porto de Ônibus. Eu aprendi vendo o companheiro tomar borrachada todo santo dia. E quero dizer que eu não vou abaixar a cabeça. O que eles tiveram com esse ato de hoje foi fazer. Foi fazer que, a partir da semana que vem, a partir da semana que vem, eu quero dizer aqui a CUT, ao PT, ao Sem Terra, ao PCdoB, que a partir da semana que vem, me convidem, que eu estarei disposto a andar a esse país, fazendo a luta da CUT. Foi o país sendo vítima do espetáculo de diálogo, em que coloca como corrupção um barco de quatro mil reais da Dona Marisa. Se pudesse, eu dava era um hiato para ela, não um barco de quatro mil reais. Se preocupando com um pedalinho de dois mil reais que ela comprou para os netos. Se preocupando porque eu estou utilizando a chácara de um amigo. Eu uso a de um amigo porque os inimigos não me oferecem. Bem, bem que a Globo poderia me oferecer o Tic-Pack de Paratico. Eu poderia me oferecer. Poderia me oferecer. Quem tem casa em Nova Iorque, em Paris, nunca me ofereceu. Eu poderia me oferecer até o I. Era incomodado. Já se incomodaram em 1994, porque eu morava no apartamento do meu cumpadre, do Roberto Teixeira, na casa dele. Mas se incomodaram. Quantas vezes? Quantas vezes o Estadão foi em Montalegre, sabe, em 82, que eu era dono do sítio do Roberto? Ia no cartório de Montalegre, no cartório de Amparo, no cartório de Serra Negra? Isso é puro preconceito. Ou seja, todo mundo pode. Menos essa merda desse metalúrgico que um dia resolveu desapear. Deus tem que falar do pressuposto que pobre nasceu para comer coxo. E eu aprendi que não. Eu quero comer comida boa. Vocês não imaginam hoje a preocupação com o vinho. Vinho que eu nunca comprei uma garrafa porque ganhei. E vinho que eu não sei diferenciar um miolo gaúcho com o Romane Conti. Não sei diferenciar porque não faz parte do meu gosto. Meu gosto são outros. Está mais preocupado. Nossa, e o vinho seu? Quem levou o vinho seu? Tem vinho lá. Eles mesmos que ficam indignados com o meu vinho. Quando vamos na casa da elite brasileira, fica a boca aberta. Nossa, que adega maravilhosa. Que luz é das quantas. Eu gosto tanto de vinho. Então estou habituado a vinho. Que um dia um companheiro meu chamado Marco Aurélio Garcia me deu uma coisa chamada... Como que é aquele que bota vinho? Decante. Ah, decante. Eu achava maravilhoso falar decante. Aquela coisa é decante. Então o Marco Aurélio tentou falar em decante. Me deu um decante. Eu cheguei no palácio de noite que a dona Ida Linha tinha colocado flores. Ela chegou no porta-flores. E tanto que eu gosto do decante. Eu não sei como é que eles me perguntaram do meu decante hoje. Então, queridas companheiras e queridos companheiros, eu não estou indignado com um jornalista, não. Eu estou indignado com o comportamento de determinados meios de comunicação. Eu estou indignado com o julgamento precipitado. Hoje quem condena as pessoas é uma manchete. hoje amedronta o poder judiciário. Hoje amedronta o Ministério Público. Hoje amedronta a Política Federal. E amedronta os políticos. Eu tenho dito para os meus queridos com o Pedro do PT, só tem um jeito de a gente levantar a cabeça e a gente não ter medo. É a gente levantar a cabeça e fazer com que eles sejam tratados igual todos nós vamos tratar. eu às vezes vejo 18 minutos sobre a chácara do companheiro Fernando Bittar, filho do Jacob Bittar, meu companheiro de 35 anos, companheiro da fundação do sindicato em 75, não é a fundação do PT. Eu conheço o Fernando quando ele tinha 7 anos de idade. Companheiro que passou muito no final de semana comigo jogando mexe-mexe. Esse companheiro comprou uma chácara na perspectiva de permitir que eu usasse. Eu não posso usar porque é crime, eu estou usando a chácara. Um apartamento que não é meu, eles dizem que é meu. Eu quero saber quem vai me dar o apartamento quando esse processo terminar. Eu quero saber se vai ser a Globo que vai me dar, se vai ser o Ministério que vai me dar. Porque não é meu porque eu não paguei, não comprei. Se eu não comprei, não paguei, não é meu. Eu quero saber quem vai me dar o apartamento. Alguém vai ter que me dar. E alguém vai ter que me dar a chácara. Eu espero que quando tudo acabar alguém me dê a chácara e alguém me dê o apartamento. Aí quando eu pagar que tiver uma escritura no meu nome eu vou dizer é meu. E seria orgulho de ter. Então, companheiros e companheiras, é essa indignação que eu queria falar para vocês. Estou indignado pelo que fizeram com a minha família. Estou indignado pelo que fizeram com meus companheiros do Instituto e do PT. Ah, estamos preocupados porque o Lula foi contratado para fazer palestra por as empresas. essas empresas antes da Petrobras trabalham em muitas outras atividades. Essas empresas não trabalham só para a Petrobras. Essas empresas não estão apenas comprometidas com o Lava Jato. Essas empresas chegaram a ter 180 mil trabalhadores, 80 mil trabalhadores, 90 mil trabalhadores. e agora qualquer centavo é do pré-salvo. Vocês já se deram conta que o salário de muitas delas da justiça vem dos importes que essas empresas que trabalham para o Petrobras pagaram? E é deram conta. Então, companheiro Rui Falcão, eu queria dizer uma coisa para vocês. Embora eu esteja intimamente magoado, que eu acho que eu merecia um pouco mais de respeito nesse país. Embora eu esteja dignado e magoado, eu quero que eles saibam que eu escapei de morrer de fome antes de 5 anos de idade. Naquela terra que eu nasci, uma criança escapar de morrer é um milagre. Esse milagre aconteceu comigo. Aconteceu o segundo milagre na minha vida. Eu tive um diploma de torneio mecânico. Aconteceu o terceiro milagre comigo. Eu adquiri consenso político e criei um partido. Ajudei a fundar uma central de trabalhadores. Aconteceu o quarto milagre comigo. Eu e meus companheiros, muitos dos quais de vocês, me levaram à presidência da República. Aconteceu o quinto milagre comigo. Eu fui melhor do que todos eles que governaram o país. Eu fui melhor que todos cientistas políticos, que todos fazendeiros, que todos advogados, que todos os médicos governaram esse país. Eu provei que o povo humilde desse país pode andar de cabeça erguida. Que o povo humilde desse país pode comer carne de primeira. Que o povo humilde desse país pode ter dente para comer e comer um pedaço da medoninha. Muita gente não sabe o que é isso. Eu tinha um companheiro em Pernambuco que não tinha dente. E uma vez numa reunião lá no palácio, no meu gabinete, tinha castanha para a gente comer e ele não colocou a castanha na boca e eu falei companheiro, por que que você... Era daquele movimento do Bruno Maranhão, como é que chamava? Movimento dos Trabalhadores. Era uma corrente que divergia dos cooperados sem terras. MLST. Aí eu falei cooperado, você não vai comer a castanha? Não, eu não posso mais chegar, eu tenho só chupando a castanha. Eu falei mas lá na tua cidade não tem Brasil sorridente? Aí eu não sei. Eu liguei para o Eduardo Campo e falei Eduardo, você não tem Brasil sorridente aí? Ah, tem. Então é o seguinte, eu tenho um companheiro aqui do MLST que você vai colocar e companheiro para colocar dentro é de grata e de boa qualidade. Isso passou um mês e eu fui a Pernambuco inaugurar o estaleiro. Encontrei um menino com uma prótese que parecia a dente de artista de televisão. E ele falou assim para mim, Lula, é o seguinte, eu agora posso mastigar carne e posso comer castanha amendoim agora só falta você me dar um carrinho velho para me andar por aqui. Sabe, essas coisas que aconteceram no Brasil talvez incomodem muita gente. Então eu quero dizer para vocês o seguinte, eu, embora esteja magoado, eu acho, o que aconteceu hoje era o que precisava acontecer para o PT levantar a cabeça. há muito tempo que o PT está de cabeça baixa. Há muito tempo que todo santo dia alguém vai do PT sangrar. Não precisa prova, é só dizer. Então eu acho que agora, e é o seguinte, nós vamos a partir da semana que vem, quem quiser um biscozinho do Lula, é só acertar. Passagem de avião, não vai de ódio que demora muito. Passagem de avião, que eu estou disposto a candidatar este país. Não sei, Rui, que serei candidato em 2018, não sei. A natureza às vezes é implacável com a gente que ultrapassa 70, mas como a ciência também avançou, a ciência avançou, e essas coisas, e essas coisas todas que eu faço aumentam a minha tensão de participar das coisas neste país. Eu descobri agora que nem tudo está acabado como eu pensei que estava, que estava tudo pronto, então eu preciso recomeçar. E, portanto, nós vamos recomeçar de novo, Rui, fazendo as mesmas coisas que a gente fazia. Eu viajava de São Paulo para Acre para falar com quatro pessoas e fazia discurso só das duas horas da tarde como se tivesse um milhão de pessoas na rua. Me desvelava uma hora e meia. Lá conseguimos virar um partido. Estou disposto a fazer a mesma coisa, Rui. Então quero que vocês saibam o que aconteceu hoje. Embora tenha me ofendido, embora tenha magoado, sabe, a minha história, embora eu tenha me sentido ofendido porque não precisava disso, eu me senti ultrajado como se fosse prigoneiro, apesar do tratamento cortês do delegado da Polícia Federal, eu quero dizer, se quiseram matar a jararaca, não bateram na cabeça, bateram no rabo e a jararaca estar viva como o fêmeo esteve. Lula guerreiro do povo brasileiro! Lula guerreiro do povo brasileiro! Lula guerreiro do povo brasileiro! Lula guerreiro do povo...